Fala galera, beleza? Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer um método muito fácil para você estar atualizando o seu cadastro no Caixa Temp. É isso mesmo, nesse vídeo você vai aprender passo a passo como estar atualizando o cadastro no Caixa Temp. Pessoal, mas antes do vídeo começar, a única coisa que eu peço a vocês é para vocês deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque sempre que sair vídeo novo você será notificado. Pessoal, para você não perder nenhuma etapa do vídeo se inscrevendo no canal, então eu vou deixar 3 segundos na tela para você se inscrever, ativar o sininho e não esquecer de deixar o seu like. Beleza pessoal, já que você se inscrevou no canal, ativou o sininho e deixou o like, muito bem. Agora sim, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Bom pessoal, vocês assistem muitos vídeos? Sabia que tem como você ganhar dinheiro apenas assistindo e também jogando? Então se você quer aprender como estar ganhando dinheiro assistindo vídeos, eu sei que muitos de vocês ficam passando tempo no TikTok, no Kawaii, em diversas plataformas de assistir vídeos. Então pessoal, para você ter um lucro assistindo vídeos, eu vou deixar um link aí na descrição ensinando como você está ganhando dinheiro apenas assistindo vídeos e também jogando. Se você tem interesse, vai no primeiro link da descrição e clica e você vai aprender passo a passo como estar ganhando dinheiro assistindo vídeos. Então pessoal, vamos deixar de enrolação e simbora para o vídeo. Pessoal, para você atualizar o seu cadastro do Caixa Tem, é necessário você ter o Caixa Tem no seu celular, é muito óbvio isso. Então o que vocês devem estar fazendo? Quando você baixar o Caixa Tem ou se você já estiver no seu celular, você vai entrar. Ao entrar pessoal, nessa opção de cima, você vai informar o seu CPF. Então vou estar aqui colocando o meu CPF e logo em seguida, nessa parte de baixo, você vai informar a sua senha. É isso mesmo, é a senha que você colocou ao criar a conta no Caixa Tem. Então vamos estar colocando e vamos marcar essa caixinha, não sou um robô. Ao marcar a caixinha pessoal, você vai clicar nesse nome, continuar. Ao entrar pessoal, o que vocês devem estar fazendo? Provavelmente o de vocês não vai aparecer essa etapa que o meu apareceu. Mas o de vocês vai aparecer a tela inicial do Caixa Tem. Então você vai procurar o nome, atualize seu cadastro ou até mesmo cartão de crédito. Quando você clicar pessoal em atualizar cadastro ou cartão de crédito, ele vai te direcionar diretamente para essa etapa. Quando aparecer essa etapa pessoal, o que vocês devem estar fazendo? Você vai clicar nesse número, o CEP vai apagar o número e vai informar o número novamente. Ao fizer isso, você vai clicar nessa lupa ao lado direito e vai atualizar a sua cidade. Feito isso pessoal, ele vai estar mostrando a sua UF, a sua cidade, seu bairro e o seu endereço. Vai estar mostrando essas quatro opções automáticas. Então você vai preencher essas opções de baixo. Logradouro, número e o complemento. Ao encher todas essas opções, você vai clicar nesse nome, continuar. Então vamos preencher e ao preencher, a gente clica em continuar. Beleza pessoal, ao preencher aquelas opções, ele vai te direcionar a essa etapa. Nessa etapa vai perguntar se você nasceu no Brasil. Se você nasceu, você vai informar que sim. Se você não nasceu, você vai informar que não. Então vou clicar em nascer e vou clicar em continuar. Feito isso pessoal, ele vai te direcionar a essa etapa onde pergunta o seu estado civil. Então você vai informar o seu estado civil e logo em seguida vai clicar em continuar. Ao continuar pessoal, ele vai estar mostrando essa etapa. Por favor, agora precisamos saber um pouco sobre sua renda. Então você vai clicar nesse nome embaixo. Entendi, vamos lá. Ao clicar pessoal, ele vai perguntar de onde vem a maior parte da sua renda. Então você vai clicar em uma dessas três opções e logo em seguida vai clicar em continuar. Feito isso pessoal, ele vai perguntar qual a sua renda mensal. Então é aquela renda que você recebe todo mês. Você informa a sua renda mensal. Quando você informa a sua renda mensal, ele vai perguntar a quanto tempo você recebe essa renda. Então você vai clicar e vai informar a quanto tempo você recebe. Bom pessoal, nessa outra opção ele vai perguntar a sua escolaridade. Então você vai clicar e vai informar a sua escolaridade. Vocês podem estar lendo, pode estar lendo tudo e pode informar. Beleza pessoal, nessa outra opção qual a sua profissão. Então você vai informar a sua profissão, ok? Então vocês clicam nessa setinha e informa de que você trabalha. O melhor, qual a sua profissão. Nessa outra opção vai estar perguntando se você possui patrimônio. Se você não sabe o que é possuir patrimônio. Possuir patrimônio pessoal, é se você tem algo registrado no seu nome. Se você tiver algo registrado no seu nome, sendo casa ou carros ou algum terreno. Você vai informar que você possui patrimônio. Se você não tem, você vai informar que não possui patrimônio. Beleza pessoal, nessa outra opção ele vai estar mostrando todos os dados que você preencheu anteriormente. Aqui você vai analisar se todos os seus dados estão corretos. Se os seus dados estiverem corretos, você vai clicar nesse nome continuar. Mas se os seus dados não estiverem corretos, você vai clicar na opção editar e vai estar corrigindo se tiver algum erro. Então pessoal, aqui você pode estar clicando nesse nome continuar. E logo em seguida pessoal, ele vai vir para essa tela. Nessa tela ele vai estar pedindo a foto dos seus documentos e do seu rosto também. Então você vai clicar em continuar e vai estar tirando sua foto e do seu rg, ok? Então você escolhe se você vai tirar com rg ou com a cnh. Então você vai clicar em 1 e vai clicar em continuar. Feito isso pessoal, ele vai estar mostrando essa opção. Dicas para tirar fotos do documento. A foto não pode cortar documento. Verifique se os dados estão legíveis. Tire uma foto em um local bem iluminado e não utilize o flash da câmera. Feito isso, você vai clicar em continuar. E aqui pessoal, você vai estar tirando uma foto do seu rg. Eu vou estar tirando aqui as fotos e quando eu tirar tudo, eu estarei voltando com vocês. Beleza pessoal, eu acabei de tirar foto do meu documento. Agora sim eu vou estar tirando uma foto do meu rosto, ok? Então eu vou estar tirando aqui e quando eu tirar, eu estarei voltando com vocês. Pessoal, uma dica muito importante. Eu sei que muitos de vocês, às vezes, tem o problema de enviar fotos. Porém, muitas das vezes, você não será aprovado. Por quê? Pessoal, se você não tira as fotos em um local iluminado ou se você cortar alguma parte do documento, eles não vão aprovar. Por esse motivo, você precisa tirar as fotos corretamente e os documentos estão bem legíveis para eles. Então agora eu vou estar tirando a minha foto e logo em seguida eu voltarei aqui com vocês. Beleza pessoal, eu acabei de tirar as fotos e de mandar tudo certinho. Ao tirar as fotos, pessoal, ele vai aparecer essa etapa. Então nessa etapa, vai estar pedindo para você aguardar que vai entrar em análise e logo em seguida eles irão estar dando uma resposta para você. Então pessoal, o vídeo é esse. É muito simples para você estar conseguindo atualizar o seu cadastro. Pessoal, lembrando, para o seu cadastro ser aprovado, você deve estar mandando as suas fotos bem legíveis. Não pode ter fotos com documentos cortados, não pode ser fotos que não dá para eles estar verificando os seus documentos. Então tira as fotos bem legíveis que vai estar dando certo para você também. Pessoal, isso leva em torno de uns 15 dias para eles estar analisando e quando eles analisar, estarão dando uma resposta aqui no aplicativo Caixa Tem. Bom pessoal, eu recomendo você estar entrando no Caixa Tem frequentemente. Eu recomendo você estar entrando frequente para ver se o seu cadastro já foi atualizado. Então pessoal, o vídeo é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram pessoal, já não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações. Porque sempre que sair vídeo novo, você será notificado. Bom pessoal, é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis e fui!